Fala família, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo polêmico, pra variar, mas antes de começar o vídeo eu gostaria de explicar pra você que tá me assistindo agora e você que tá me assistindo no futuro, vou contextualizar Eu tô gravando esse vídeo no final de maio de 2020 e nós estamos passando por uma pandemia Sim, você, caro, inscrito ou inscrita, telespectador ou telespectadora do futuro ou do presente Nós estamos passando aqui uma pandemia E essa pandemia exige métodos de prevenção E isso aqui que eu tô usando é um dos métodos de prevenção contra a infecção E aqui na minha cidade, eu moro em Salvador, Bahia, é exigido o uso dentro do veículo de máscaras Máscaras de proteção como essa aqui E aí alguns imbecis vêm aqui no vídeo e aí fazem algum tipo de piada Dizendo que eu tô com o vidro fechado dentro do carro sozinho e usando máscara Pra que isso? Aí faz piada E aí eu digo, pra vocês que tão me assistindo, aqui em Salvador é obrigatório o uso Mesmo... O uso é obrigatório com mais de uma pessoa no carro Só que eu não quero correr o risco de tomar algum tipo de multa Mesmo que o preposto, não é nem o preposto que se chama, mas o guarda, enfim, o que quer que seja Me multe achando que tem mais gente Então eu não quero correr esse risco de tomar uma multa Então pra mim não custa nada usar máscara E até porque eu... E até teve um comentário de um imbecil dizendo que eu tava querendo fazer moda Sim, eu quero fazer a moda pra que todo mundo use a máscara Pra que todo mundo tenha prevenção Pra que ninguém se contamine ou contamine o outro Então se é pra fazer moda, simbora, vamos fazer moda E aqui vocês ainda verão muitos vídeos Eu usando máscara fora da minha casa Tá bom? Quero só contextualizar pra que... Vai ter sempre um imbecil comentando aqui no vídeo Fazendo algum tipo de piada porque eu tô usando máscara Então eu quero contextualizar E aí quem quiser usar essa máscara aqui Quem quiser adquirir essa máscara é do Grupo Aquarius Então acessa lá, grupoaquarius.com Certo? E aí vai poder usar essa máscara Bom, vamos lá, pessoal Vocês já viram aí no título do vídeo qual é o assunto E eu quero fazer um disclaimer antes Quero avisar, fazer um aviso Que eu... Eu não tenho nada contra a Honda Assim como eu não tenho nada contra nenhuma marca Nada Não tenho nada contra a marca nenhuma Até porque eu critico todas Inclusive as que me patrocinam Só que eu sempre gosto de deixar claro o meu ponto de vista E alertá-los Sempre quando eu vejo que uma situação está errada E o meu propósito é exatamente deixar alguns pontos claros E evitar com que você, consumidor, perca dinheiro numa compra E a gente sabe que essa motocicleta que eu vou falar aqui Na realidade, são alguns modelos que tem esse motor embarcado São modelos que a maior parte das pessoas que compram São pessoas que têm pouca condição Então Vale mais ainda esse vídeo E vale mais ainda Essas minhas observações Então vamos lá Feito isso, eu quero deixar claro Que eu não tenho nada contra a Honda E que eu estou deixando o meu ponto de vista A minha opinião E eu dou espaço para que todos vocês Deixem a opinião de cada um Aqui nos comentários Respeitando a minha Show Então quem tem Uma moto com motor 160 Honda Seja CG ou a Bross E tem uma boa experiência Deixe aqui nos comentários De boa Deixe a sua vivência Deixe a sua opinião Então se é ponto positivo ou ponto negativo Deixe aqui Mas respeita a minha opinião Beleza? Na virada de 2015 para 2016 A Honda mudou a sua linha de motores De 150 para 160 E aí Esse motor Ele vem De acordo com a mudança aí Da legislação De emissão de poluentes De motores O Promote 4 Que entrou Em vigência aqui no Brasil A partir do 1º de janeiro de 2016 E com isso A Honda teve que fazer mudanças Na sua linha de motores Não foi nada porque A Honda é bonitinha E queria botar um motor mais potente E mais torcudo Não é isso É porque realmente A Honda precisou fazer isso Para se adequar Às leis de emissão de poluentes Que aqui no Brasil São muito exigentes Tá pessoal? Quem acha que as leis Aqui no Brasil São soltinhas Não Não se engane Inclusive São mais exigentes Em alguns pontos Do que a própria legislação Da Europa O Euro Tá? Dito isso A Honda lança Então esse motor 160 Que tem aí Uma cavalaria E uma potência Muito adequados Para a proposta Nesse quesito É um motor muito bom E aí ele consegue ser 8% mais econômico Até do que o motor anterior De 150 cilindradas Só que aí vem o problema Alguns problemas A Honda Problemas Vamos falar das soluções A Honda Achou várias soluções Boas soluções Para esse motor Ela criou várias soluções De praticidade Na hora da manutenção Colocando Um bloco único Ao invés de duas partes Para o cabeçote Então facilita a manutenção A regulagem de válvulas Tudo isso Para facilitar A vida dos mecânicos E para Tornar a manutenção Mais rápida e ágil Com isso Diminuir custos Claro Esse motor Ele vem com a tecnologia Flex Agora você pode usar Tanto etanol Quanto gasolina E a gente vê Só mil maravilhas Mas a Honda realmente Fez um trabalho Muito bom Em relação a praticidade Economia É o motor Mais econômico Da categoria De todos De todos Que você vê aí Seja o do Picolete Xux Seja o da Raul Ju Sem dúvidas O motor 160 Honda É o mais econômico E é um motor Muito equilibrado mesmo Quando a gente fala De torque e cavalaria Só que Infelizmente Esse motor É um motor também O mais descartável Da categoria A Honda Ela aumentou O tempo De Troca de óleo Para 6 mil Quilômetros Visando aí E pensando Em tese Na economia Trazendo Para o cliente Mais economia Evitando aí Muitas trocas de óleo Num curto prazo De tempo Só que ela Não colocou Filtro de óleo Nesse motor E aí Começam os problemas Esse motor Ele é o Mais descartável Como eu disse Ele não aguenta Chegar aos 100 mil Quilômetros Principalmente Para os mais descuidados E aí eu tenho que fazer Essa observação Porque muitos vão dizer Ah, mas quem não cuida Realmente não vai ter o motor Eu cuido Meu motor passou Dos 100 mil Assim como dizem Da CB300 A C-Bomba Muitos eu já li Nos comentários Dizendo que a moto Já rodou muito Passou dos 60 mil Nunca trincou Cabeçote Porque cuida Beleza Para quem cuida Da moto Muito bem Faz as trocas De óleo No período correto Show de bola Só que a gente Está falando De moto De trabalho A gente está falando De moto De uso severo Quando a gente Fala de CG E aí eu vou generalizar Não vou falar Dos modelos Dos modelos Que tem Start Titan Não vou citar Vou falar CG só Que por sinal Eu acho louvável O que a Honda faz Bato palmas Porque Ela conseguiu De forma até Do pensamento liberal Mesmo Ela dá várias opções Para todos os bolsos Então ela gerou Uma CG Com vários modelos Então quem não tem dinheiro Pode pegar uma Cufreia Tambor Quem tem dinheiro Pega com freio a disco Eu acho isso ótimo Eu não tenho Uma crítica A Honda Para dizer Os caras ainda vendem Moto com freio a tambor Que absurdo É ruim isso Mas pensem Que a Honda Ela está dando A possibilidade De pessoas Que não tem grana De acessar uma moto Vamos lá A Start Começa Preço sugerido De site O preço sugerido É de nove mil reais Então é um preço Interessante Preço sugerido Quando isso vai Para a concessionária Isso aumenta aí Mil, mil e quinhentos Dois mil reais Dependendo da região Mesmo assim Ainda é Uma moto Muito acessível Para quem não tem grana Porque a Honda Ela dá essa possibilidade De você escolher Modelos Mais acessíveis Ou menos acessíveis Diferente da Yamaha Que só dá Acho que duas opções Ou três no máximo E a Raul Duke Só dá uma Que é a DK150 Em ponto final E eu não vou citar As outras marcas Eu vou citar Somente essas três Porque para mim São as motos Mais interessantes Do mercado Essas três Mas vamos lá Voltando ao motor 160 E aí pelo fato Dessa moto Ser utilizada Muito em trabalho E uso severo O que é uso severo Pessoal? É o uso No meio urbano Engarrafamento Troca constante De marcha Baixa Baixa rotação Do motor Então é um motor Que sofre muito No dia a dia É um motor De uso severo As condições São muito severas De uso E principalmente As pessoas Que estão usando Em muitos casos Elas não E aí verdade Seja dita Elas não Seguem A risca A troca de óleo Exatamente Por serem Trabalhadores Ou porque realmente Não podem Ou porque a moto Realmente está no limite Trabalhando E eles não conseguem Parar para fazer A manutenção Enfim Eu sei que isso Não é justificativa Mas é o que acontece E mesmo A Honda Afirmando Que a moto As trocas de óleo Devem ser feitas A cada 6 mil quilômetros Aí vem o pulo do gato E o que é mais engraçado Muitas concessionárias Não praticam Esse tempo Sugerido Pela Honda Não praticam Sabe por quê? Porque elas não Confiam Nesse tempo Que a Honda Sugere De troca De intervalo Das trocas de óleo Elas não confiam Eu vou citar Um relato De um querido inscrito Que tem um canal Também no Youtube Que eu prefiro Não citar o nome Em respeito a ele Ele não me autorizou A falar isso E que ele disse O seguinte Ele comprou Uma CG A 160 E ele não sabia Quando ele comprou Ele não sabia Dessa questão Da falta de durabilidade Do motor 160 E ele comprou De boa É satisfeito com a moto Só que ele percebeu Uma coisa estranha A concessionária Que ele comprou a moto Disse que era pra ele Trocar o óleo Com menos de 2 mil quilômetros E ele olhou pro manual E fez Ué Mas o manual Tá dizendo A cada 6 mil E ele achou Muito estranho Isso Ele achou Que fosse Uma tentativa Da concessionária De tirar dinheiro dele De querer aumentar Diminuir o intervalo Ganhando Mais na troca De óleo Só que não Quando ele foi Questionar isso A concessionária A concessionária Disse que os mecânicos Dessa concessionária Não concordam Com a postura Da Honda Em aumentar O intervalo Pra 6 mil quilômetros Porque eles sabem Que o motor Pode se prejudicar Com isso Olha que doideira E você Que é proprietário De uma 160 Faça uma pesquisa Entre em contato Com a sua concessionária Bate um papo Com o mecânico Ou Bate um papo Com o mecânico Casca grossa mesmo Faca na caveira Cara que já Concentou muita CG Das antigas Varetadas Até essas novas Bate um papo Com o mecânico Desse Pergunta a opinião dele O que ele acha Desse motor 160 E pergunta o que ele achava Dos motores varetados Ou até mesmo Os motores 150 Que já tinham Corrente de comando Pergunta pra ele O que ele acha Desse motor 160 E ele vai te dizer Exatamente Não é Um motor durável É um motor Que tem um bom torque Tem uma boa cavalaria É um motor Muito Mas muito econômico Bom nesse aspecto Mas é um motor Que tem uma obsolescência Programada E aí Pra quem não sabe O que é obsolescência Programada É o tempo datado De um produto É o tempo de vida Útil de um produto Vou dar um exemplo Quando você compra Quando você compra Uma televisão Se você olhar Na própria caixa Ou no manual Eles vão O fabricante Informa Quantas horas De uso Essa televisão Está garantida Por ele X horas De uso Quando você compra Qualquer produto eletrônico Por exemplo De um monitor Geladeira Geladeira não Mas uma TV Acho que é o exemplo Mais clássico Ele diz isso Que é a obsolescência Programada Ele vai te dizer Quantas horas Esse produto Vai durar É a mesma coisa Pra qualquer produto E aí a gente Vai percebendo Que os produtos Vão ficando cada vez Mais descartáveis Na nossa sociedade Carros Motos Tudo Celulares Tudo vai ficando Cada vez Menos tempo Durando Com a gente Alguns produtos Que duram até mais Eles são mais caros Mas quando a gente Fala De uma moto E aí Seja BROS Ou seja CG A gente pensa Bom Se é um produto Que dura Menos tempo E teoricamente Tem um motor Mais descartável Não aguenta Os 100 mil Em tese Então ele deveria Ser mais barato Voa lá Não é É a moto Mais cara do mercado Por quê? Porque é que vende mais Porque você compra Porque você E outros Em sua maioria Não sabem disso Simplesmente Ou não sabem Ou ignoram Simplesmente Acham que a moto Pelo fato De ter um valor Maior de mercado Vale a pena Porque você vai Passar a bomba Para o outro E aí Que está o pensamento Errado do brasileiro O brasileiro Ele não quer saber Se o motor é bom Se a moto é durável Ele quer saber De valor de mercado Ele quer saber Se vai valer Um pouco mais Na hora da venda Ele não quer saber Vem usar o veículo E ter o veículo Por mais tempo Com qualidade Ele quer simplesmente Saber se o veículo Daqui a um ano Ou no máximo dois Vai ter um valor bom De mercado E galera Isso é burrice Porque você não vai Você vai perder Muito dinheiro Em cada transaçãozinha Dessa que você faz De ano em ano Você perde muita grana Porque você paga Muito imposto Então o pensamento Correto É você ter um veículo Que dure mais Que você use mais Essa ferramenta Que você usufrua mais Pelo valor que você pagou Esse é o pensamento Quanto mais durável Mais interessante Mesmo que você pague Um pouco mais Por isso O que não é o caso Da Honda Você paga mais Para ter um veículo Que dura menos Faça as contas Em alguns casos Eu entendo Que algumas regiões Principalmente aqui Do Nordeste Você só tem escolha Das binárias Honda, Yamaha Picolé de chuchu Asa de frango Asa de frango Picolé de chuchu Você não tem muita escolha Mas Mesmo assim E até algumas regiões Você só tem asa de frango Mas mesmo assim Eu lhe digo Meu querido inscrito Minha querida inscrita Faça uma análise Pense Raciocine Não vale a pena Você comprar um produto Que lhe entrega Uma qualidade baixa Ou uma durabilidade baixa Pense nisso Seu dinheiro vale muito Então Qual é a minha recomendação Não compre esse motor Ou Se você vai comprar esse motor Cuide Muito bem dele Faça as trocas Antes dos 6 mil quilômetros Faça essa troca Com 2 mil quilômetros Porque realmente É um motor que não aguenta É um motor que não tem Essa capacidade de resistir Até ou mais De 100 mil quilômetros Isso é comprovado Por diversos mecânicos Basta você Fazer uma pesquisa Bater um papo Com mecânicos experientes Que você vai entender Exatamente o que eu estou te dizendo Tá bom? Um beijo para vocês Eu quero que vocês deixem aqui Seus comentários Eu quero saber o que vocês pensam Sobre isso Deixa aqui o comentário de vocês E Eu quero também saber A experiência de cada um de vocês Quanto a isso Eu quero entender Se você Você que já teve Uma Uma Titan Ou tem Uma Bross Com esse motor Esse motor 160 Se você Realmente teve uma experiência dessa Se você estava satisfeito Com a moto Se você É Concorda comigo Ou discorda Eu quero realmente entender O seu ponto de vista Eu quero saber o que você pensa Então deixa aqui nos comentários Eu quero saber Exatamente A sua experiência Eu acho que é válido Para todo mundo saber Você que teve uma moto Que passou dos 100 mil quilômetros Sem abrir o brico Abriu o brico E você que teve essa moto E teve problemas Então vamos Vamos compartilhar Essas informações Tá bom? Deixa aqui nos comentários E quem tem essa moto Não se ofenda não Não fique ofendido não Porque É É uma forma Da gente poder Melhorar o produto E chamar a atenção Do fabricante Então pense nisso Se você tem Uma moto Com motor 160 Seja uma Titan Uma CG Enfim Bross Cuide mais desse motor Porque esse motor Realmente ele não foi feito Para durar E se você está pensando Em comprar uma moto dessa Repense Você tem outros modelos aí Como a Factor A DK 150 A Crosser Você tem outros modelos A própria Chopper Road Outros modelos Que dão muito mais durabilidade Claro que perde Em relação a custo De manutenção E economia Porque realmente A CG Ela está realmente A frente Ela tem um custo De manutenção mais baixo E ela tem uma economia Maior do que as outras Mas É uma moto Mais cara para se adquirir Mais cara de seguro Mais visada para roubo E menos durável Pense nisso Tá bom? Um beijo para vocês E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau